Olá, você está no programa Novo Dia, Nova Esperança, uma nova maneira de enxergar o mundo da dependência química. E vamos para a nossa primeira pergunta de hoje. Dona Jacira, da Vila Santa Terezinha de Carapicuíba. Internei o meu filho, que é usuário de cocaína, numa clínica evangélica, indicada pelo pastor da minha igreja. No próximo domingo, eu irei visitá-lo pela primeira vez. Como é que eu devo me comportar no dia da visita? Acho que vou chorar demais e não vou ter forças para suportar a dor dessa separação. O senhor pode me ajudar? Dona Jacira, muito obrigado pela sua pergunta sobre como deve se comportar no dia da visita. Eu percebo que a senhora está muito angustiada com essa situação, mas temos que encarar os fatos, enfrentar os medos e continuar caminhando. Olha, o dia da visita deve ser utilizado para avaliarmos o progresso do tratamento do nosso filho. Sendo assim, evite falar de coisas que possam trazer preocupações desnecessárias ao nosso ente querido. No dia da visita, Dona Jacira, a senhora estará ali para perguntar o que ele aprendeu sobre a sua doença, quais as suas dificuldades, ou seja, procure fazer perguntas. O segredo é fazer perguntas e não dar informações sobre o andamento das coisas fora da clínica. Nesse dia, peça para o seu filho mostrar onde ele está dormindo, veja se a sua cama está bem arrumada, peça para ele mostrar o seu armário, pergunte onde está guardando a sua roupa suja. Outro detalhe importante é que no mundo da droga, o seu filho estava com os sentimentos anestesiados. Agora, ele vai falar que está com saudades de casa, com saudades do filho, saudades do avô, da avó, ou então pode até chorar, chorar muito, dizendo que já está bom, que quer ir embora e pedir para a senhora tirá-lo de lá. Dona Jacira, cuidado para não cair nessa armadilha de tirar o filho da clínica antes da hora. Mesmo que ele diga que a comida é ruim, que tem ratos pela casa ou que usam de violência, enfim, não acredite no que ele fala. Procure manter o equilíbrio, confie em Deus. Se a senhora quiser chorar, chore quando a visita terminar. Outro detalhe, se ele te tratar mal no dia da visita, volte imediatamente para a sua casa. Não deixe mais ele te maltratar. Observe que a senhora está ali para ver o andamento do tratamento dele. Ele não deve saber nada da sua casa. O segredo é fazer perguntas. Veja como ele está, como é que as coisas estão caminhando, tá bom? Tenho certeza que a senhora vai ter uma boa visita. E agora nós vamos para a nossa próxima pergunta. Vamos, qual é a próxima pergunta? Dona Clarice de Barueri. Minha filha está internada há cinco meses numa clínica. Fiquei sabendo que no mês que vem ela vai receber a alta e vai voltar para a minha casa. Só de pensar nessa possibilidade, eu já fico angustiada e com um pouco de medo. Não sei se ela já está curada. O que devo fazer nesse caso? Dona Clarice, muito obrigado pela sua pergunta sobre como agir nos momentos finais da internação de um filho. Primeiramente, eu gostaria de falar que é normal nós, pais e mães, ficarmos apreensivos na hora que um filho volta de uma internação. Afinal de contas, ele nos fez sofrer muito, nos causou muitos prejuízos, muitos transtornos. Nós temos até medo de que ele venha a recair. Infelizmente, internar um filho ou uma filha apenas resolve uma parte do problema. O que vai fortalecer a recuperação é a mudança de comportamento da família. Lembre-se, a dependência química é uma doença, uma doença crônica. Isso quer dizer que o seu ente querido, por muito tempo, vai ainda estar vulnerável. Portanto, não falemos agora na palavra cura e sim em recuperação. Seu filho estará em recuperação. A família também precisa entrar em recuperação para que venhamos a ter uma casa com regras bem definidas, com valores morais, com ética e que todos os membros dessa casa, da nossa família, estejam indo a grupos de autoajuda para famílias. Isso é muito importante. Nós temos observado na nossa experiência que a recaída dos filhos no mundo das drogas começa quando a família como um todo não mudou o seu modo de pensar, que continua agindo do mesmo jeito. Ou então quando a família desiste de ir a grupos de autoajuda achando que não precisa mais porque o filho está bom. Se a senhora está muito preocupada, busque na oração a força para enfrentar essa situação difícil. A fé ajuda muito. Procure ter esperança que a sua filha vai melhorar, mas eu devo lhe avisar, não crie expectativas de que ela vai sair curada, que quando ela sair lá da internação, ela já vai sair trabalhando, arrumando um bom emprego, que ela vai voltar para os estudos ou vai seguir um caminho cheio de felicidade sem problemas. Lembre-se que viver sem drogas será um enorme desafio para ela. Ela se acostumou durante anos da sua vida viver sempre usando alguma substância. Agora ela vai ter que enfrentar a vida como a vida é. A droga anestesiava a sua filha. Agora, sem alguma substância, ela vai ter que enfrentar a realidade. E para ela, essa realidade é muito difícil. Olha, é muito importante esse instante para que tudo dê certo. Eu tenho certeza que a senhora vai conseguir. Lembre-se da situação. Lembre-se que a família precisa também se preparar para esse momento. E a senhora vai conseguir. Olha, se você tiver alguma dúvida ou estiver precisando de ajuda, mande um e-mail para o endereço abaixo e nós teremos o maior prazer de entrar em contato. Lembre-se que estamos aqui para servir e servir com muito amor. Muito obrigado por você estar aí nos ouvindo e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto